Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco mais uma vez o professor, historiador Alejandro Olmos Gaona, que escreveu um livro extraordinário sobre a questão da dívida externa e que tem já uma obra sobre esse tema, é um especialista nesse tema e vai conversar hoje conosco sobre essa questão da dívida, FMI, etc., mas também um pouco sobre a política argentina hoje. Com ele temos aí a presença do nosso presidente aqui do Instituto Nildorix. Começamos então contigo, Alejandro, falando sobre isso, né, a Argentina, né, viveu aí momentos difíceis com o Macri e tal, teve eleição, veio os Fernandes e agora temos essa surpresa, né, de que o presidente atual não quer, não vai disputar a reeleição, uma coisa que é surpreendente, porque normalmente os presidentes sempre têm vontade de continuar mais um mandato e tal. Conta para nós aí o que que está acontecendo hoje na Argentina e por que dessa decisão. Claro, primeiro, há uma grande fragmentação política ali, é dizer, não há dois bloques, oposição e governo, sino dentro de cada um, e o principal problema do governo é que dentro do governo está enfrentada a vice-presidenta com o presidente. E tem um ministro de economia que tem um ministro de economia que tem um ministro para tratar de calmar os problemas econômicos, porque tem uma grande chegada aos Estados Unidos. Masa. Então, se não estivesse a massa, talvez a situação já tenha estallado. Então, como massa visita a Embajada dos Estados Unidos, tem boas nacionais com eles, e com o Fondo Monetário está vendo como negocia, então um dos sectores do governo o aceita. Mas o problema da Argentina é que sempre se vai às consequências e ninguém vai às causas. E aqui, uma das coisas que eu permanente vengo planteando é que a Argentina tem toda uma estrutura legal originada na dictadura militar que ninguém quis mudar até agora. Então, os governos estão condicionados por essa estrutura que permite que os bancos hagan os negócios que querem, se lleven a plata que querem, sem controles, que as inversões extranjeras hagan exatamente o mesmo, e isso produz uma situação econômica cada vez mais conflictiva. e, um dos elementos fundamentais é o crescimento constante da deuda pública. Quando se foi Cristina Kirchner, a deuda pública era de 240.065 milhões de dólares. Quando se foi Macri, a deuda era de 323.000 milhões de dólares. Hoje, a três anos e três meses do governo atual, a deuda é de 410.000 milhões de dólares, a do que se suma o acordo com o Fondo Monetário, que está exigindo a Argentina ajustes, condicionamentos, e, ademais, através do acordo firmado no ano passado, o Fondo vai controlar a economia argentina desde março até 2034. Porque no 2034, supostamente, se termina de pagar ao Fondo a deuda, que não se vai poder pagar. Isso vai significar novas renegociações, novos condicionamentos, e que o delegado do Fondo em Buenos Aires, Trevor Allain, cidadão britânico, membro da estrutura do Fondo, este sendo informado cada 24 e 48 horas o que ocorre com a política econômica e financeira. E por que isso de não tentar uma reeleição? Por que não uma reeleição? Por que tem a ver com todo esse imbrog? Com motivo da pandemia, o presidente, através das primeiras medidas, teve um enorme crescimento. Mas depois da pandemia, mentre durou a pandemia, houve actos, diria, pequenos, mas que causaram um enorme impacto na população. Primeiro, houve gente que não pude ir a despedir a seus seres queridos que moriam em os sanatórios e hospitais. Houve pessoas que não podiam viajar de uma província a outra para assistir a um enfermo. E, enquanto isso ocorreu, o presidente fazia uma grande festa na presidência presidencial para festejar o cumpleaños de sua mulher. Quando isso saiu através de uma foto, o negou, que era uma foto alterada. Sai outra, já não pude negar, e disse, ah, bom, foi algo que organizou a minha mulher. Retirou a responsabilidade dela. Mas depois, quando apareciam outros elementos, e teve que aceitar que se havia equivocado. E, por causa disso, se iniciou uma causa penal e pretendiu parar, e a parou, pagando uma suma de dinheiro, como se o dinheiro solucionasse os problemas legais. Isso causou um enorme impacto na gente. Para dizer, como o presidente, através de um decreto, proíbe isto e ele viola o mesmo que firmou. Alberto Fernandes. A partir de aí, começam problemas com seu ministro de Economia, Martín Guzmán, que é sistemáticamente boicoteado por a presidenta da nación. Porque Martín Guzmán tratou de negociar com o Fondo, dentro do possível, da melhor maneira, apesar dos condicionamentos. Isso Cristina não tolerou. Então, vendo as peleas internas, vendo que o crescimento da inflação é notable, o presidente disse o outro dia, que o problema inflacionário obedece, primeiro, a pandemia, segundo, a guerra de Ucrania, e terceiro, a sequía que, efectivamente, afectou a Argentina. E eu, em uma nota que escrevi, disse, pandemia, a que teve Brasil, Bolívia, Chile, e não tem nem remotamente os índices de inflación da Argentina, que chegou ao 102%. Anual. A guerra de Ucrania afectou a todos os países. Mas por que o índice inflación do Brasil, acho que é o 5%, Chile é o 12%, Bolívia é o 4%, e nós temos o 100%. Tudo isso dinamitou a credibilidade no presidente. E baixou. E, neste momento, a intenção de voto é totalmente negativa. Então, disse, arriesgá-me para... Deixou a bola para outro, né, Nildo Rix? Bem, essa é uma crônica que... extraordinária. A partir da tua pergunta, é uma crônica sintética que mostra a miséria da esquerda liberal. A miséria. Mas, a despeito das evidências que o Alejandro mostrou aqui, há uma ignorância brasileira sobre o que ocorre na Argentina. Essa ignorância é proposital, porque agora está tudo na internet e todos poderiam assistir aqui e confrontar os dados. Então, é uma ignorância orientada ideologicamente. Tudo que for contra os ultraliberais como o Macri ou como o Bolsonaro, já por si mesmo é bom. E o caso argentino é um caso clássico. De outro lado, o processo de endividamento argentino é uma crônica cujo resultado a gente conhece. Qual é? Crise, inflação, quebra, novo endividamento, novo ciclo de endividamento, a classe dominante se tornando cada vez mais rica, o povo cada vez mais pobre e o país mais endividado. Uma lógica de situações, limites que a gente encontra todos os dias. E que a chamada esquerda liberal, do peronismo de Kirchner e agora de Cristina e de Álvaro, não dá conta. Não dá conta. Não é possível. Sim, porque isso de ir pro FMI é uma coisa que é recorrente. Quer dizer, não há outra alternativa a não ser o FMI. Isso é uma questão que eu vou colocar para vocês aí no próximo bloco. Então aguardem aí, a gente já volta. A Delmo Gerro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. A Delmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976 ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre. A Delmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligado ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo até então ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação, sempre que pensava jornalismo se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela, de maneira definitiva, o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda que é o que rege o jornalismo praticado no mundo. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, o Instituto de Estudos Latino-americanos da UFSC. E hoje falando com o Alejandro Olmos e Nildorico sobre a questão da Argentina e basicamente a questão da dívida externa. Nesse primeiro bloco, o Alejandro trouxe um pouco dessa conjuntura política que está muito conectada com a questão econômica, financeira e toda essa relação da Argentina com a FMI. Como é isso, Alejandro? Quer dizer, um governo pode prescindir do FMI ou poderia ter tido esse governo dos Fernandes uma outra relação com relação ao FMI, já tendo conhecimento de tudo o que significa esse banco? Poderia ter tido, mas não quiso. Porque quando começaram as tratadas com o FMI, vendo que o FMI tem uma estrutura que o faz impermeável, ou seja, pode dañar a qualquer país e não se pode tocar nem ao FMI, nem aos diretores, governadores, nada. E, além disso, o FMI tem a particularidade, que está integrado por 190 países, mas o factor de decisão fundamental é Estados Unidos, que tem o 17,3% e pode bloquear, vetar qualquer resolução que tome os demais países. Então, o que ocorre? Não havia alternativas, mas buscando encontrei que havia uma. É a dizer, se bem o FMI não pode ser julgado em nenhuma parte, pode irse a a corte de justiça para que a corte emita, o que eles dizem, uma opinião consultiva. Que não é uma condena, mas é a dizer, senhores, vocês atuaram mal por isto, por isto, por isto. O que é de cumplimento obrigatório para o FMI, e essa opinião consultiva está autorizada por a Convenção de Nova York de 1947, que estabeleceu todas as normas que têm que ter esses organismos, e, em caso de que um país tenha um problema com o FMI, pode recurrir a isto. Agora, no caso da Argentina, se dava uma circunstância. O FMI, em seu convenio constitutivo, estabelece, em seu artículo primeiro, que para entregar fondos, tem que pedir garantias, especialmente em um préstamo que não tinha antecedentes na história do FMI. Jamais o FMI prestou a nenhum país 57.100 milhões de dólares, de os quais chegaram 45. Não pediu garantias. Número dois, quando o FMI ve que a plata que está mandando não se utiliza nos objetivos propostos, tem que advertir ao governo conforme o estabelece o artículo quinto de seu convenio. Tampouco o fez. Tampouco o fez. E o artículo sexto é quando o FMI advierte que a plata se está fugando, tem que advertirle que corte a fuga, suspender a entrega de fondos, e tampouco o fez. É a dizer, o FMI incumpliu três normas de seu convenio. Agora, o FMI sabía que a plata se ia? Sabía, porque, além de ter um funcionário, na evaluação exposta feita no ano passado, o FMI declarou claramente que a plata se ia. Então, por menos, se o governo tivesse recorrido a corte, isso já teria sido algo internacionalmente conflitivo. É a primeira vez que um país vai à corte e diz, senhores, o FMI fez isto, isto, isto. Não era a solução. Mas, pelo menos, era um fator para negociar com o FMI de outra maneira. Dentro das reglas do jogo. Dentro das reglas de uma estrutura internacional que ninguém quer mudar e que todos aceitam, porque acá o grave é que todas as prerrogativas do FMI, sancionadas em Bretton Woods, no 45 até o dia de hoje, ninguém quiso cambiá-las com um agravante. Quando, no 2009, o FMI estava em caída, perdão, no 2006, e a Argentina le pagou, Brasil le pagou, Turquia le pagou, e claro, o FMI vive de os préstamos. Então, naquele momento, sua capacidade econômica estava muito diminuída. Mas, se reuniu o G20 no 2009, e emitiu um documento, que firmou Cristina Fernandes de Kirchner, aumentando a capacidade econômica do FMI, autorizando-lo a intervenir em todas as economias, a supervisá-las e a ser o factor de decisão fundamental. Então, claro, quando tens toda essa estrutura, que o sistema capitalista respeita a rajatabla, e temos governos que falam, mas não fazem, então, estas são as consequências. Sim, e conhecem, inclusive, todos esses problemas do FMI, e continuam insistindo em estar. Quer dizer, essas outras opções, como, por exemplo, os BRICS, isso aí não resolveria, não seria suficiente para uma economia como a Argentina? Isso é uma piada. Os BRICS são uma piada? É bom que você constitui uma piada. Por quê? Eu sei que a esquerdinha liberal, os economistas vão ficar loucos com o que eu digo, mas é verdade. Porque nos BRICS, só a China tem projeto nacional e projeto global. Só a China. O Brasil não tem nenhum. Nada. A África do Sul tem algum? A pessoa não sabe nem que a África está nesse planeta. Se afirmar o contrário. A Rússia tem? Sim, cada vez mais dependente da China. E a Índia? Bem comportada diante disso. Então só a China tem. A alternativa de crédito de um banco como o BRICS teria que ser quanto para enfrentar temas da dívida no terceiro mundo, inclusive nos nossos países. Aqui no Brasil, reza um conto que a dívida externa não é um problema, Leo. Acá? Não há problema. Não há um problema com a dívida externa. Ela tem custos, ela tem mecanismos de pagamento e de refinanciamento, etc. O caso argentino é um caso crônico, elucidativo, mas não é um caso da loucura argentina. É um caso comum e corrente da forma histórica com que os países latino-americanos buscam empréstimos internacionais, se endividam, não pagam, porque não podem pagar dentro da estrutura capitalista, exceto se o conjunto das exportações latino-americanas tivesse o preço da cocaína, cresce nos mercados mundiais. Mas não é o que ocorre com produtos agrícolas e minerais. Sofre uma conjuntura, não tem capacidade de pagamento. Segundo, como as taxas de juros são sempre variáveis, elas conspiram claramente contra a capacidade de pagar. E terceiro, mais importante, a classe dominante na Argentina, no Equador, no México, no Brasil, não querem pagar, querem viver de sucessivos renegociações, novos empréstimos... Até porque entra grana no bolso desse povo. E fazem uma coisa muito importante, Helene, a propósito do que tu está mencionando. Novos empréstimos, conta de capitais abertas e fuga de capitais. Essa gente, essa canalha dessa elite, empresários, capitalistas, depositam esses dólares valiosos em contas no estrangeiro. E adquirem um poder interno gigantesco. O que o Alejandro está mencionando é que junto com essa dívida externa, precisamente os governos dos Álvares e Cristina... Fernandes, Fernandes. Exatamente, dos Fernandes, Álvares Fernandes e Cristina Kirchner e Fernandes, o que eles fizeram? Criaram uma dívida interna gigantesca também em moeda nacional. É um desastre. E qual era o conto que a Cristina Kirchner desendividou o país? Eu não posso dizer que é analfabetismo. Eu só posso dizer que é má fé. Porque isso tu pode ler com um mínimo de critério aleco. Nos jornais, pode observar. Então, essa oposição de esquerda liberal, isso é um desastre. Tão ruim quanto os governos liberais. É, e é ruim para a esquerda latino-americana em geral, porque coloca todo mundo na mesma panela, como se todo mundo estivesse caminhando pelos mesmos caminhos. E não é assim. Então, a gente precisa enfim, tem que diferenciar uma coisa da outra. Sem dúvida. A gente vai encerrando esse bloco, já voltamos. Fica aí. Anitta Garibaldi nasceu em 1821 na cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali, conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou a Revolução a Revolução Farroupilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. Em 1842, seguiu para a Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida então como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre dívida, FMI, enfim, a situação política argentina e latino-americana na consequência. Lembrar aqui que esse livro que eu comentei no começo do programa do Alejandro Olmos Gaona que é o Dívida Odiosa, que é um livro extraordinário onde ele mostra que quando o dinheiro de um empréstimo é usado de maneira irregular, ilegal e tal, existem maneiras jurídicas de se não pagar essa dívida. E o Alejandro participou também da auditoria da dívida do Equador que tem um relatório igualmente extraordinário onde mostra como operam essas figuras, sejam os que operam a dívida mesmo, os governantes, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, quanto dinheiro do país sai. Então, assim, existe, Alejandro, hoje instrumentos, ou seja, está aqui em cima da mesa tudo o que se faz nesses contratos, por que ainda se insiste em se recorrer a esses contratos que são leoninos para os países? Porque não há voluntad política em este leino. Eu sempre me acordo que quando a reina Maria de Agracia de Portugal foi destituida por seu tío, o príncipe Miguel de Bragancer, o primeiro que fez ao assumir o governo é endeudar-se com uns banqueros franceses. En ese momento, don Pedro II foi a Inglaterra e foi auxiliar para restabelecer no trono a sua filha, coisa que fez, e disse, a deuda não se vai pagar porque foi constituída por um usurpador e não utilizada em benefício de seu povo. Isto é de 1835. Há montones de antecedentes sobre isso que a Argentina nunca quiso recoger. Mas, nós, que somos ideológicamente, formados por Gran Bretaña e depois por Estados Unidos, esa doctrina norteamericana de la deuda odiosa que os norteamericanos la pusieron en ejecución depois da firma do Tratado de París em 1898 que deu lugar a independência de Cuba e ao protectorado de Estados Unidos sobre a isla. É a dizer, a Argentina nunca a quiso implementar. É a dizer, Martínez de Hoz, o ministro de Economía da Dictadura, declarou en 1984 na Câmara de Diputados. Senhores, a deuda não se paga nunca. O que se paga são os interesses. Que é a vieja lógica do usurero que não interessa que o deudor lhe pague, senão que lhe pague permanente. Se não acaba o negócio. Exato. Capitalização de euros e assim. Então, quando um plantea fazer algo diferente, um exemplo, nós temos insistido em fazer um senso obrigatório a criadores para ver quemes são os que têm bonos de la deuda. O fiscal federal que investiga a deuda na causa que iniciamos e que eu sigo, determinou com informes da SEC que o vice-jefe de gabinete de Macri, o secretário de finanças de Macri, o ministro de finanças de Macri e outros funcionários tinham títulos de la deuda, os emitiam como funcionários e os compraban por o outro. E o fiscal, que é um amigo, me dizia, eu supongo que há grandes tenedores de títulos argentinos, dueños de medios, que são os que... Agora, que pasa? A Argentina negocia con fondos de inversión, comprar ROC, que por exemplo é o fondo de inversión mais grande do mundo, mas ninguém sabe químicos são os tenedores. Então, se unha se unha un censo, sabría a cuánto compraron, que interesses recebieron, se tenían declaradas as sumas que utilizaron para comprar esses bonos, é o que eu chamo, que há uma matriz de complicidades, poder judicial que não investiga, o sistema financiero que não lhe interessa que se aclare nada, e os grandes compradores dessas coisas, e um governo claudicante que fala muito, que fala de liberação de Latinoamérica, mas faz exatamente o contrário, porque, por exemplo, nunca quiso cambiar a lei de identidades financieras, nunca quiso modificar o sistema. Quando estava Perón, o Banco Central controlava todo o sistema. Quando se foi Perón, o primeiro que fizeram é cada banco faz o que quer os interesses que quer e se maneja como quer. então, quando tens uma estrutura cautiva do sistema financeiro, que neste momento supera largamente o sistema productivo, até hace 50 anos, ou um pouco mais, o sistema productivo era o grande generador das economias. Agora o sistema productivo está lá, e o sistema financeiro é o que... ou seja, hai persoas que a las 12 de la noite saben que abre la bolsa de Tokio e umas horas mais tarde a bolsa de Nova York e fazem operações e triangulaciones notables. Bom, na Argentina a nadie interesa isso. Como dizia Milva há um rato, é a dizer, lhes interesa ganar, ganar, ganar e ter um povo como o que temos, que neste momento tem 42% de pobres. Sim. Uma cifra descomunal de indigentes. A gente a gente a gente a gente dormindo nas calles, não falamos da periferia, senão nos lugares mais centricos, mas vivimos do blá, 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 o discurso. E claro, é um discurso que supostamente sostén sectores da esquerda, é a dizer, pessoas que hablan de que se oponen a a direita. Agora, eu digo, se estes são os que se oponen a a direita, claro, indudablemente a direita a veces tem mais habilidade para camuflar algumas coisas, eles não. E o grave problema é que a gente creen esses discursos, creen o que disse Cristina, creen que, por exemplo, Cristina e Néstor Kirchner que entregaron o petróleo, entregaron YPF, la privatizaron, agora são os grandes campeões do petróleo argentino. E claro, como a gente ou não tem memória, ou não interessa que estas coisas salgan, quando um plantea isto, inmediatamente te cancelam, não, 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 não importa, não importa, é dizer, se construiu hábilmente um relato, um relato do progresismo, um relato do progresismo, onde Lula, Correa, Evo, Cristina são figuras intocáveis, e mais além de suas diferenças, em meu caso personal, que trabalhei com o presidente Correa, que estive em reuniones de gabinete, que participou activamente no ano 2008, 2009, e depois investigando os tratados viratais de inversão 2013, 2014, 2015, me di cuenta que tudo era uma máscara, a realidade era absolutamente distinta, mas o povo comprava o discurso que o presidente Correa dizia. E o mais sério é que toda essa lógica é colocada como comunismo, como o socialismo, quando que não é a coisa mais liberal, mais capitalista que a gente conhece. E um outro elemento que eu queria colocar aqui, talvez eu possa falar sobre isso, é que, por exemplo, na dívida do Equador, que foi levantada o Alejandro, a Fatorelli também esteve lá, foi levantada que 70% dos contratos eram contratos que podiam ser não, não vamos pagar isso porque é ilegal, é irregular, etc. O que significa que é possível parar essa sangria, mas como se sabe falta essa vontade política. E parando a sangria, esses bancos quebram? Não, olha só, essa vontade política que você e o Alejo mencionam aqui, na verdade, nós estamos submetidos a um duplo processo, a uma enorme produção ideológica sobre temas estratégicos e um grave empobrecimento do debate público, político, no Brasil, na Argentina, no Equador, etc. A qualidade do debate não é só pela direita, porque eu entendo que a direita tem que fazer um discurso de natureza ideológica. o que é miserável é a produção ideológica da esquerda liberal, cúmplice de todos os crimes contra o povo, colocando as questões secundárias. No caso da Argentina, os números são eloquentes. Para dar um exemplo aqui, aqui no Brasil se consumiu, valeu, que a Cristina Kirchner estava desendividando o país, quando era exatamente o oposto. Mas as pessoas vendem a mesma coisa de Lula, vendem as mesmas coisas de Correia, vendem as mesmas coisas de Eva. Entre outras razões, Helene, eu diria por dupla determinação. Primeiro, porque não estudam com seriedade os temas essenciais. E segundo, porque querem justificar o tempo inteiro as nossas debilidades. Quando uma conduta correta no terreno da esquerda seria precisamente, como alguma vez disse a Milcar Cabral, combater as nossas debilidades. E uma das questões essenciais é recuperar a qualidade do debate público, político, ou seremos devorados. Tanto pela ultradireita liberal, proto-fascista, se tu quiser, quanto por uma esquerda liberal que não tem o menor compromisso com o povo. Os índices de miséria, de pobreza e de miséria extrema na América Latina não param de crescer. e programas sociais como existem na Argentina, no Brasil, Bolsa Família, etc., não dão conta do processo. É no máximo uma digestão moral da pobreza, que, em última instância, não politiza o povo e não cria as bases para uma auto-emancipação das classes trabalhadoras em favor de um projeto próprio que tem que ser um projeto socialista. Inclusive o debate do socialismo desapareceu. Não é mais possível. O que significa? Que toda a ideologia ultraliberal de que o capitalismo é melhor e que então a modernização, as inovações, o empoderamento, tudo isso acaba vingando o empreendedorismo. O que é pior é que o socialismo desapareceu. Isso que eu digo é que o socialismo fica aparecendo como se fosse toda essa incompetência que está colocando. É, mas eu entendo, você tem razão ao acusar uma esquerda que eu adjetivo como uma esquerda liberal. Tem muita gente que diz que é um oxímero. Ah é, não. Uma esquerda liberal não pode porque a esquerda não é, a esquerda é antiliberal. Não tem uma esquerda liberal claramente identificada desde a Revolução Francesa e que deita raízes na Europa e na América Latina. Está difícil achar uma esquerda. Está difícil achar a questão que é uma esquerda revolucionária a favor do socialismo. Então esse, há uma derrota ideológica e as pessoas estão acostumadas com essa derrota ideológica. O caso argentino é só um caso extremo. É, e lembrando que, por exemplo, nos anos 90, início dos anos 2000, aqui no Brasil, pelo menos, através do jubileu da dívida, a gente discutia a questão da dívida nas comunidades, nas associações de moradores. Era um tema que fazia parte da nossa rotina, né, sindical, movimento social. Desapareceu. Esse é um tema que fica, né, de vez em quando alguém publica alguma coisa da Fatorelli ou o Nildo ou alguma coisa assim, mas não é um debate que está na comunidade, né. Enfim, vamos encerrar esse bloco, nós já voltamos. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E trazer para vocês aqui mais uma obra do Alejandro Olmos Gauna, dessa vez sobre o FMI, né, o FMI e a dívida. Falei do primeiro a dívida odiosa, infelizmente não temos esse livro em português, né. Seria um bom livro para traduzir porque realmente é um livro que para mim abriu, assim, é um grande universo imagino que para todo mundo, né, para ver como que existem possibilidades dentro da ordem, né, de se barrar essas coisas. E, Alejo, esse aqui então desvenda um pouco os bastidores desse fundo, né, tão conhecido por nós latino-americanos. está sendo difundido bastante porque uma das coisas que me interessou é se fala do crédito do fundo, dos préstamos do fundo e não existe isso. Não existe porque a gente fala do fundo que é um instrumento do sistema dos Estados Unidos mas não conhecem específicamente a estrutura e, fundamentalmente, porque por que o fundo pode actuar como actúa? Porque quando se pide um crédito o governo, o de Brasil, a Argentina, envia uma nota pedindo uma suma de dinheiro e acompanha dois documentos aparte, um memorando de entendimento técnico e outro de políticas econômicas. é a dizer, isso o faz o fundo mas o faz o país o ministro de economia do Brasil ou da Argentina vai, negocia algumas coisas mas, mas o faz o fundo. Tão o faz o fundo que, em 1984, o primeiro ministro de economia de Alfonsín disse que se os documentos firmam a Argentina os vai fazer a Argentina. E, no fundo, ele disse, não, mire, doutor, isso não é assim. Então, o que acontece? Se há algum problema, o fundo não tem nenhuma responsabilidade porque o fundo se limita a receber os três documentos, se reúne o directorio e diz, damos a plata ou não damos. Se há fracasos, se há daños, se há ajustes, o que seja, o fundo me intervine. Mas, uma das coisas hábiles do fundo e do sistema capitalista que o sostén é que eu recorrido todos os livros de direito internacional público e ninguno fala do fundo, ninguno fala de as operações do fundo. A ponto tal que, técnicamente, não é um préstamo, é uma compra de monedas. É a dizer, a Argentina ou o Brasil lhe compram ao fundo direitos especiales de giro por tal suma e se comprometen a devolver esa compra. E o fundo, em seus documentos, lhe aclarado debidamente, não é um contrato, não é um crédito, é uma compra. Isso determina que, ante qualquer problema que exista, o país este atado de pies e manos e não pode fazer absolutamente nenhum reclamo ou nenhum tipo de acção. A lo que se suma que o fundo tem uma indemnidade que não tem nenhum país. Agora, muitos me dizem, bom, mas todas essas indemnidades de que o fundo não pode ser juzgado, de que os diretores, o próprio fundo, claro, o próprio fundo, mas foram ratificadas por a Convenção das Nacionais das Nacionais de Nova York em 1947, dizendo, senhores, isso é assim. E o país que é membro do fundo tem que aceitarlas. Agora, mais além do poder dos Estados Unidos, nenhum país nunca fez nem sequer o intento de mudar isto. Como é possível que um organismo supranacional tenha mais imunidades que um país soberano? Porque qualquer país vai à corte para pelearse com outro país. Queres que te conteste? Porque não são soberanos. Claro. Alejandro, mas isso então, qualquer país poderia colocar isso pelo menos em tema, em debate. E isso nunca foi feito. Nunca, nunca. Porque, entre as incoherências do nosso governo, do governo argentino, o governo denunciou ao presidente Macri e aos seus ministros por ter firmado o acordo com o fundo, dizendo que havia violado todas as normas do direito administrativo, o que é falso. E eu fiz um trabalho demonstrando minicuosamente que o que firmou Macri é igual a todo o que se firmou desde 1958. Todos foram de a mesma maneira. Agora, a incoherência é que se eu denuncio a um governo e digo que o préstamo é ilegal, não vou a negociá-lo de novo e, ademais, fazer algo que jamais havia feito a Argentina. É a primeira vez que a Argentina ratifica a legalidade e legitimidade de um acordo com o fundo através de uma lei da nación votada unánimemente por o Congreso Nacional. Porque se antes vos podías por lo menos internamente cuestionar al presidente, ao ministro, en este momento ante uma lei que dice isto é legal, então está a irracionalidade. Eu lhe escuchava a Cristina Kirchner falando o outro dia contra o Fondo e ela, em documentos privados, ha hablado maravilha do Fondo. Pero claro, quem conoce os documentos privados? Os idiotas que vamos aos archivos. Mas peraí, o público sabe que a fração parlamentar peronista vota no parlamento à luz do dia e não tem um cretino capaz de dizer escuta, se a coisa é muito ruim, o que podemos esperar? que a fração parlamentar supostamente de esquerda diga não. Isso mostra que tendo possibilidades até jurídicas para discutir isso, é justamente isso, quer dizer, não há vontade nenhuma porque está todo mundo se loucletando, na verdade, todo mundo está levando dinheiro nisso. Además, outra das coisas é que todos falam do negativo do Fondo, do que faz o Fondo, mas todos dizem que tem que pagar e negociar com o Fondo. E, ademais, agora, nos últimos dias, é a dizer, que se está pedindo que o Fondo adelante uma cifra que ele ia adelante de cá em vários meses, então, uma das coisas que se mantém é que não se pode fazer outra coisa e, ademais, que isto não é o controle do Fondo, não é controle, como não vai ser o controle do Fondo se em documentos firmados se estabelece que o Fondo vai exercer a tutoría e não é porque o Fondo cobre demasiado, o Fondo cobra menos que qualquer instituição privada internacional, o que se lhe paga ao Fondo é o menos da taxa internacional que existe neste momento, aunque a Argentina tem par sobre taxas por as demoras, o problema do Fondo são os ajustes, os condicionamentos, o Fondo diz que tem que fazer isto, 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 e eu me acordo é o controle sobre a política econômica, eu me acordo que uma vez fui com uma diputada, com dois diputados argentinos, Fernando Solanas e Alcir Argumedo, a ver ao ministro de coordenador de la política de Ecuador, Ricardo Patiño, entón, o primeiro que lhe perguntaron, Ricardo era ministro de Correa, é que pasaba com os acuerdos com a China e se China exigía ajustes ou condicionamentos como o Fondo, e eles, que haviam feito alguns acuerdos, lhe disse, con China non hai ni acuerdos ni condicionamentos, China se queda con territorio, China se queda con recursos naturales, China é implacable para negociar, pero claro, ahora en Argentina están hablando de y está y está China chegando en toda América Latina, como se fosse uma melhor que os Estados Unidos, Nildo, o tempo que encerrou, mas assim, eu queria refazer aquela pergunta se tu pudesse responder bem rápido, que saída tem os países então? Alguma saída revolucionária dentro da ordem? Você tem razão em perguntar e quando a gente escuta o Alejo falando da situação argentina, qual é a situação que a gente, a primeira impressão, não há saída e dentro do sistema não há saída, nenhuma, então a primeira coisa que a esquerda que está ávida por uma saída é cancelar a ilusão de que dentro do sistema tem alguma esperança, a primeira coisa que essa gente tem que jogar fora é saber que dentro do sistema não tem nada e se agora não podemos fazer absolutamente nada para superar o sistema, não podemos dizer que é possível fazer algo dentro do sistema. Pelo menos fazer aquilo que duas moléculas de racionalidade é possível dizer nós não viemos aqui para reproduzir o sistema, nós não estamos aqui para melhorar o sistema, nós estamos aqui para matar o sistema e o sistema capitalista tem que ser superado com uma revolução socialista. Isso é impossível agora? Isso não quer dizer que não seja necessário amanhã. Então nenhuma ilusão. Agora é acabar com as ilusões. Isso está ao alcance das nossas mãos. É, e sempre é bom conversar com o Alejandro e ler os livros dele justamente por isso que a gente vê aqui. Há algumas brechas dentro do sistema que nunca são usadas. Por mais que o pai dele começou esse trabalho lá na Argentina, ele segue, seguirá por muito tempo ainda. Tem essas pequenas respostas que não são usadas e a outra resposta é essa que a gente já sabe, é a gente realmente destruir esse sistema e aí cada um dos países vai ter que encontrar o seu caminho. Então é isso. Alejandro, obrigada. Nildo, obrigada. A gente volta aí com mais um pensamento crítico jazinho, tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto